Pronto, gente, já vai começar agora o jogo aqui, ó, Canaã e Goiabeira, primeiro tempo, já vai iniciar, primeiro tempo do jogo Canaã e Goiabeira, aqui na cidade de São Joaquim do Monte. É o loco, tô aí, Joãozinho. E você não perde nenhum lance, é só seguir meu parceiro Adilson Jurandir no YouTube, vai ficar perdendo de tudo em Roma, aqui na Segunda Fota Municipal, você não vai perder nenhum lance, segue lá no YouTube, Adilson Jurandir, vive por dentro de todos os lances das partidas de hoje, Adilson Jurandir no YouTube. Saiu o primeiro gol no início do jogo. Aí, ó, ó, ó. Aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, 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 equipe, de Goiabeira, abaixou a multidada, vai cair pouco Ao vivo, tá ao vivo não, porra Cadê a plaquinha pra ganhar no YouTube? Mas vai ganhar, né? Como estará por causa da Xará? Eu tenho um canal do teu também, cara Tem? Tenho sim Vou seguir lá Vai, né? Segue, sim A bola que não para! 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 Baixa o corte! Valeu, valeu! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.